Você chegou a comprar a sunga de bodybuilder naquele cara que pedia pra fazer uma análise no shape? Eu não lembro. Jamais, eu sei quem é. Você sabe quem que é? Bafo de onça. Puta que pariu, essa história... Como é que é o papo? Eu lembrei dessa fita, porque é o seguinte... Conta a fita aí. Mano, esse cara... Manja, esse é um manja. Então, eu não lembro, tem até um nome diferente, né? Eu passei por isso, assim... Lógico, não vamos dar nome aos bons. Não, não, tem exposição, pelo amor de Deus. O cara é sangue bom. Mas eu saio fora dessa... Ele manja. Eu tinha que competir o bodybuild com o turismo categoria júnior. Eu precisava de uma sunga de bodybuilder. A sunga de bodybuilder era muito difícil de encontrar, Renatão. Ou ela existia nos campeonatos, no final dos campeonatos, se você comprava. Só que, na época, não tinha tantos campeonatos seguidos, mano. Mano, tem algo... Tá, mentira. Tem treta desses caras de salve. Tem, tem, tem com esse maluco. Com maluco. É, só pode... Um dos dois aqui, ó. Agora eu entendi esse manja. Ei, Júlio, eu não acredito, mano. Tem uma treta muito foda aqui, velho. Eu falei que eu passei nos mesmos lugares, o povo foi pra frente, mano. Ele tá chorando, velho. Ele tá chorando, velho. O Júlio tá chorando, mano. Puta que pariu. Eu fui no AP do cara, tio. Puta igualzinho, velho. Igual você, Fê. Conta a história, velho. Conta aí, Fê. Conta aí, Fê. Conta aí, Fê. Ele viu o seu beisebol. Nossa, que legítimo, mano. Conta aí, Fê. Você mostrou a cara. Eu tinha 20 anos de idade, porque a Júnior, se eu não me engano, ia até os 21. Eu tava com 20. Eu competia em Campinas. Lolita é o nome do cara? Lolita é o nome dos menininhos. Dos jovens. Os jovenzinhos que ele gostava. Pele lisinha, hein, garoto? Nossa, que tapete. Deixa eu te mostrar no site. Tá vendo esses garotos? Pô, legal. Mostrou o menu? Você faz fotos? Não. E aí vai as conversas. Mas até aí, eu fui comprar uma sunga. Só que eu fui dentro do apartamento do cara. Só que eu levei um brother. Eu não me recordo agora quem é que tava no dia. Porque acho que era o Cadu. O Cadu também dançava na época. Eu lembro, eu já treinei ele. Isso, o Cadu. O Cadu dançava pra caralho. Ele roubava cena dançando. O moleque sempre foi foda. E sempre boladinho, mano. Só que o Cadu era mais pra frentão nos trampos, né? É, mais arrojado. Mais arrojado. Mais arrojado. Ele dava mais dinheiro. É, ele levantava. Ele ia até a página 10. Exato. Não parava na página 5. Ele foi pras cabeças, literalmente. Caduzeira sempre foi, mano. Meu brother zava, pra frentão. É porque você sempre tem um brother que as pessoas falam. É bom que a gente não conta os nomes de ninguém aqui, né? Grande Cadu. Não, o Cadu é parceiro. A galera sabe. Não, o Cadu já... Cadu Pacu. Cadu já foi, voltou, saiu, já voltou. Cadu Pacu. Cadu Pacu e foi que foi. Acabou. Aí é o seguinte, mano. Esse cara foi e fez eu entrar no apartamento pra experimentar as sungas, porque eu entrei em contato com ele. Eu não lembro se era... Era Orkut, acho que na época. É. Era Orkut ou já era Facebook? Ou Facebook. É, era Orkut ou Facebook. Ele só... Esse cara só aparecia nesse... Isso. E aí você tinha que entrar em contato com ele por lá. Ele mandava as fotos da sunga e eu não tinha tanto entendimento, porque eu tava começando no culturismo, né? Ai, você precisa provar a sunga na minha frente. Você tem que tirar agora. Agora. Aqui? Não tem um banheiro? Não, tem que ser agora. Aí você, tipo, pensa, olha e você acha um bagulho meio estranho. É, não, mas não dá nada, não. Pode ficar em trás e você fala, puta que pariu, fodeu. Não, não, mas eu vou levar sem experimentar mesmo. Então, assim, a situação vai sendo meio constrangedora. Teve amigos nossos que tiraram mesmo, né? Mas eu não tirei a sunga, ô Renatão. Eu não tirei a sunga, mas eu olhei o site, eu entendi as fotos. Eu não vou poder continuar contando nada. Eu vou desligar o microfone, ó. Eu entendi o convite. Eu paguei a sunga. Eu paguei a sunga. Você pagou? Eu paguei. Pagou? Eu paguei. Eu paguei. Não foi parceria? Não foi. Eu paguei a sunga. Não colocou a roupa em seu galinho? Nem fudendo. Nem fudendo. Eu assumo, eu paguei e se trombar eu falo. Eu lembro que eu paguei. E o Cadu, pagou? Ou ele saiu de lá com cinco sungamas de cada cor? Pra competir o ano inteiro? Não, pior que o Cadu, ele não queria competir. Ele já era mais da dança mesmo, a parte competitiva dele era parceiro. Ninguém entendia nada. Era mais pra dançar. Entendi. A dele era... Grande Caduzeira. É, o Caduzeira. Chegava em casa, tinha oito sunga lá e nunca ia competir. Cara, eu e o Caduzeira, eu tenho história. Minha nossa senhora. Que foi, Diga? Você tá meio sem graça. Ó, pagar eu paguei. Conta a sua versão. Conta a sua versão. Mas eu não sabia o tamanho da sunga, eu tinha que experimentar. Filha da puta. Eu levei sem experimentar, mano. Comprei duas. Tinha que experimentar, mano. E aí, mas ele fez nada. Continua, continua, continua a história. Não, eu não... Continua. Ele fez experimentar na frente dele. Desenrola, Diga. Vai, Diga. O que você tinha na cabeça? Que você foi contar as coisas pra esse desgraçado aqui, ó. Pra ele passar a vida inteira depois de aloprana, mano. Não tinha onde comprar, mano, sunga. Só tinha ele, mano. Eu lembro. Tipo, era muito difícil arrumar sunga. Ele era o contato de todos. É. É. Isso, é verdade. E aí, fui lá na AP, mano. Fui sozinho aí. Ah, mas tem que ver o tamanho certo. Eu falei, nunca tinha usado uma sunga na vida. Era o meu primeiro campeonato. Foi estreante. Falei, mano, vou ter que ir, porra, se eu levar sunga errada, como que eu faço? Tipo, não tinha tempo de trocar, tá ligado? E aí, eu tive que trocar. Nossa, nós fomos 20 anos. O que a gente tá manjando lá? Trocou na frente dele. Ah, não, fui no banheiro. Abraça, abraça. Eu paguei a sunga. Abraça, tio. Eu paguei a sunga. É. Paguei. Mas ele manjou. Não, manjou, manjou. Manjou, tio. Manjou. 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 Não tinha como, mas ali eu fiquei... O cara, só tinha ele. Me senti coagido, Renatão. Só tinha ele na época. Me senti coagido, mano. Que era difícil você ter... Porque eu tava sozinho, mano. Foi abusivo. Fechou a porta da AP. Foi abusivo, foi abusivo. Foi a porta da AP. Aí tinha uns bagulho de onça, assim, de onça na AP, vocês lembram? Lembro, mano. Eu falei isso. Era tudo meio estranho, só que a parte do site foi foda, porque ele me convidou pra fazer foto do site pra ganhar, acho que na época eram uns 500 reais, tá ligado? Ele tinha foto de recheio de algumas coisas e as fotos do site mesmo, mano. Só que, tipo, é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho, né? Só que pra nós, na época, tamo no perrengue, na grana e pá. E você tem que pagar os campeonatos, as coisas, mano. Você tem que pagar o cara que você pegou fiado lá, os negócios pra tomar. Você tem que pagar o cara... Então, você fala, puta, mano. É o que eu tenho, mano. Eu vou pras cabeças ou eu não vou. Então, você ficava meio preso nisso mesmo. Só que a minha ideia era, puta, mano. Não é minha vibe mesmo. Então, eu negava, tá ligado? Eu era um cara legal, mas eu negava até a página 5 eu ia. Página 6, 7 pra frente eu já não... Entendi. Era só até a dança, né? É, até a dança. Até a dança. Ganhava meus 150 reais em 7 entradas de 30 minutos e era isso, mano. E acabou, né? Já era. E nem fiz muito isso, sabe? Porque eu comecei a tão despontar com a parte do fitness que eu falei, isso vai me queimar, tá ligado? E várias histórias, né? Cara, mas ó, a gente fala assim, a gente brinca, mas cara... Cara, foi o que trouxe a gente até aqui. Foi. Entendeu? É, é. A gente até aqui. Por exemplo, uns fazem isso, outros vendiam as bolas, né? Quem aí? Os caras dos Carelap e vendiam as bolas pra lá pra lá? Para, isso aí é... Isso aí eu acho que... Vendiam as bolas, outros fazem isso, então... Cara, é aquele negócio. Na nossa época tinha dois caminhos, irmão. Foi aí, irmão. Ou você furava ou você vendia. Aí eu vendia. É, irmão. Júlio! Você quer falar? Não. Você quer falar? Não. Eu não tenho nada a perder, irmão. Vamos pra cima. Só tô falando que... Vamos pra cima. Ser mais comedido nas palavras. Vamos pra cima, puta. Vamos pra cima. Calma do que você tá falando. Tá apaziguando agora? É da paz agora, Giga? O Júlio, ele tá doido pra tacar fogo aqui, velho. Com gasolina. É. Os caras não me deixam falar. Nossa senhora, mano. Tem que me segurar aqui, viu? Mas a grande verdade é que, cara, eram outros tempos. Outros tempos. Os tempos de hoje, cara, se o cara for bom, tiver uma rede social boa, esquece, velho. E esquece.